Olá pessoal, aqui é Antônio Montiel da Escola de Operadores, uma instituição diferenciada e independente de ensino, voltada ao mercado financeiro, com cursos de análise técnica, imersão em fórex e bolsa de valores, presencial ou online para qualquer parte do mundo. A euforia da Petrobras, em conjunto com a das bolsas americanas, favoreceu uma tentativa de recuperação da Bovespa, e apesar de ter rompido uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo, essa linha verde que vocês veem pelo gráfico, parou em outra linha de tendência de baixa, a linha laranja, que é a que determina o movimento de baixa no médio prazo, conforme conseguimos visualizar no gráfico, e constrói, em conjunto com a linha de tendência de alta, esta linha azul, um triângulo, que apesar de ser um padrão de continuação de tendência, confere uma indefinição ao mercado, enquanto os preços estiverem oscilando dentro dele, como agora. Por isso, não indicamos posições compradas de longo prazo, enquanto não houver o rompimento da resistência, nos 68, 750 aproximadamente, e tampouco posições vendidas, enquanto o preço estiver acima desta linha de tendência de alta azul. Aos interessados em aprender mais sobre como investir no mercado financeiro, nossa próxima turma para o curso presencial em São Paulo, de imersão em Bolsa de Valores, será do dia 21 a 23 de setembro, e para o curso de análise técnica noturno, nos dias 27 e 28 de setembro. Lembrando que nossas turmas são limitadas para melhor aproveitamento do curso, por isso, acesse o nosso site e inscreva-se já. Obrigado e bons treinos!